Falar aos comerciantes, mas sobretudo às comerciárias e aos comerciários do Saara e à população do Saara. O Brasil vem melhorando, Benedito. O presidente Lula é um grande brasileiro. Fez com que o Brasil mudasse, salário mínimo subisse, a Bolsa Família, o ProUni para o filho do trabalhador e da trabalhadora poder frequentar a universidade. O presidente Lula sozinho, Márcio Pacheco, construiu mais escolas técnicas do que todos os ex-presidentes juntos. Fez o Bolsa Família. As pessoas dizem, ah, mas o Bolsa Família, nós temos que ensinar a pescar e não dar o peixe. Não, vergonha é se tiver um brasileiro ou uma brasileira em qualquer recanto desse país passando fome. O presidente Lula fez bem, isso é programa de renda mínima. Mas o presidente Lula ensina a pescar quando constrói escolas, quando constrói universidades, quando coloca o ProUni, quando aumenta o salário mínimo, que nós queríamos de 100 dólares hoje para mais de 300 dólares. quando faz o Brasil crescer mais de 7%. Só atrás da China, o Brasil vai se tornar a quinta maior economia do mundo.